Você possui princípios na sua vida? É isso mesmo, algum princípio que te ajuda a evitar problema, a aumentar seus resultados, ou até mesmo a ser mais feliz na sua vida pessoal e profissional? Não possui? Fica aqui comigo que hoje eu vou te ajudar com isso. Fala pessoal, meu nome é Eduardo Cesar, eu sou o criador do Projeto Milhão e hoje eu vou te contar as seis principais lições do livro Princípios, de Rei Dálio. Essa é a versão em inglês, mas existe também a português e o livro se chama Princípios. É uma verdadeira bíblia, então se você gosta de livro, você gosta de desenvolvimento pessoal, você vai gostar muito desse livro aqui. Para quem não conhece Rei Dálio, ele é um bilionário norte-americano, criador da Bridgewater Associates, que é conhecida como o principal fundo de investimento do mundo. É isso mesmo, o fundo mais lucrativo para os seus cotistas do planeta Terra. Então, Rei Dálio tem algumas boas lições para nos passar e aqui no livro ele trouxe os principais princípios que formaram as estratégias dele de investimento, de vida, de empreendedorismo, de gestão, de liderança e de diversas outras fatores importantíssimos para o desenvolvimento profissional e financeiro. Então, sem enrolar demais, que eu já falei muito, vamos lá para as seis lições do livrinho Princípios. Antes de começar, só queria pedir o seu joinha, deixa o joinha, é importante aqui para o canal para conseguir divulgar mais esse conteúdo, é importante para você que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, te recomenda mais vídeos, não só aqui do canal, mas de outros canais. E se não é inscrito, clica aqui, se inscreve, não custa nada e ajuda o canal a crescer e espalhar esse conteúdo para mais gente. Lição 1, encarar a realidade como ela é. Então, Rei fala muito sobre isso para você não perder o sono com os problemas que você não tem como controlar. E sim, você se importar, você se dedicar, você tentar resolver os problemas que você pode controlar, sem ficar de mimimi falando que a culpa é do X, a culpa é do ciclano, a culpa é do beltrano. Então, vai para cima, não perde o sono com o que você não pode controlar e vai para cima do que você sabe que você pode mudar a situação. Lição 2, mente aberta a feedbacks. Rei, ele deixa isso muito claro, tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você tem que ouvir o que você está fazendo errado das outras pessoas, as pessoas que você confia, parênteses, para você poder melhorar. Então, ele estimula muito isso dentro da empresa dele. Mente aberta a feedback, ouve, troca com seu colega, troca com seu parceiro, o que você pode fazer melhor. E realmente receba aquilo de coração aberto, não fica com a cabeça fechada. E ele está falando isso aqui por meio mal. Confia antes na pessoa que vai te passar o feedback e recebe isso. Não fica tentando ouvir só para replicar, ah, mas eu faço isso por causa daquilo, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, tenta entender o que está de errado para você ser uma pessoa melhor. O mundo pode te dizer como ser uma pessoa melhor, não necessariamente você precisa ter todas as respostas de início, tá? Então, essa é uma lição muito importante que ele conta aqui. Ele evoluiu muito ouvindo as pessoas certas. Lição 3, discordância construtiva. Isso mesmo, esse nome estranho é explicado, reforçado, incentivado por Rey Dalio, onde ele passa a confiança para os colegas de empresa dele, para os funcionários dele, a discordarem uns dos outros, para que sempre tenhamos as melhores respostas para os problemas que estamos enfrentando, tá? Então, é incentivado que você discorde e você fale isso quando você não concorda com alguma opinião, com alguma ação que alguém está fazendo. Segundo o Rey, esse processo ajuda muito na melhor tomada da decisão. E também na aprendizagem mútua. Então, quanto eu falo e eu ouço o outro colega, a visão que ele tem diferente do mundo, porque é isso que o Rey reforça, cada um tem uma visão e cada um vai poder agregar um pouco em cada uma das tomadas de decisão, eu aprendo e eu também tenho melhor probabilidade de ter uma resposta melhor ao problema que eu estou tentando resolver. E aí, o Rey incentiva que todo mundo realmente se envolva, desde o diretor executivo até o estagiário que acabou de entrar na empresa. Todos têm que ter a liberdade e a confiança que nada de ruim vai acontecer com eles. E eles sim vão poder discordar quando eles tiverem algo realmente relevante para trazer, para contribuir naquela discussão. E aí, reensina no livro que existem duas barreiras muito fortes que se a gente conseguir superar elas, a gente consegue essa discordância construtiva. E quais são elas? Barreira do ego. Não se sentir ameaçado quando alguém está discordando de você. Você não precisa ouvir para responder, para ter sempre a certeza que você está certo. Você não precisa estar certo sempre. Você pode ouvir os outros e juntos chegarem em uma resposta. Então, domar o ego é importantíssimo para que você consiga se colocar num ambiente onde existe esse tipo de discussão. E você crescer junto com esse tipo de discussão é importantíssimo para a sua evolução pessoal e profissional. E o dois é o ponto cego que o rei fala muito que as pessoas, como eu falei para você, elas vêm de locais diferentes, elas têm visões de mundo diferente e você vai ter ponto cego para algumas coisas que você não viveu, você não leu, você não estudou. Vai vir uma outra pessoa e vai ter uma complementariedade em você, junto com você. Então, é importante você entender que existe o ponto cego para que você não queira estar sempre certo e você entenda que a visão de mundo da outra pessoa também pode agregar a sua para vocês tomarem a melhor decisão. Lição 4, complementariedade. E aí o rei fala muito sobre isso, que as pessoas, elas são complementares e é importantíssimo você se cercar de pessoas que complementem os seus pontos fortes. Então, é importante que você entenda os pontos fortes e pontos fracos das pessoas que trabalham com você. Elas saibam os seus pontos fortes e fracos para que vocês juntos se complementem, que vocês juntos se fortaleçam. Não adianta você estar usando o seu ponto fraco e a outra pessoa o ponto fraco dela. Quando você, quando a pessoa tiver um ponto fraco, você usa o seu forte e vice-versa para que vocês sempre juntos consigam a melhor resposta. Então, primeiro de tudo, se cerca de pessoas que tenham pontos fortes, tá? Não adianta se cercar só daquelas pessoas que não querem nada da vida que você vai acabar entrando nessa rotina que você sabe, né? É uma espiral para o fracasso. Essas são cinco, meritocracia, Dalio acredita muito que a sua empresa conseguiu chegar onde chegou graças ao fator meritocrático que ele aplica. Então, ele premia muito bem quem desempenha bem e ele não premia, ele não bonifica quem desempenha mal, ele até demite as pessoas que estão com baixo desempenho. Então, é um fator meritocrático muito forte na empresa e nos locais que ele gosta de trabalhar. Isso estimula e incentiva a todo mundo dar um resultado, se entregar de verdade para o negócio. E aí, Ray acredita que esse modelo meritocrático só funciona sobre três pilares. Um, todos os colaboradores são estimulados a expor tudo o que eles acham. Dois, a discordância construtiva. Todo mundo é incentivado a falar o que acha. As outras pessoas têm que entender a visão de mundo, têm que domar o ego, o ponto cego e todos entrarem num consenso, entrarem num debate produtivo. isso estimula a meritocracia na empresa. E três, todos respeitem as decisões passadas. Então, uma vez que você é estimulado a falar, você tem a discordância e vocês chegaram num denominador comum, que isso nunca mais seja debatido. Que vocês levem isso para frente, não fiquem remoendo a mais a minha decisão não venceu, mas se eu tivesse, viu, se tivesse feito o que eu falei, teria dado resultado. Isso não funciona e isso é cortado na raiz nas empresas que o Rei trabalha. É aquela coisa, né? Liberdade na discussão, lealdade na decisão. Segue isso na empresa que você tiver, independente se você for o dono ou não, eu tenho certeza que vai dar muito resultado. Lição seis, planejamento para a conquista dos objetivos. A lição seis é a última, mas não é a menos importante, talvez é uma das mais relevantes que o livro traz, que o livro nos proporciona. E aí, ele divide esse planejamento em cinco passos, tá? Editor, coloca aqui em algum lugar que eu acho que é importante não só ouvir, mas ver o visual desses cinco passos que o Rei traz aqui pra gente. Um, estabelecer um objetivo muito claro e bem definido. Dois, identificar quais são os obstáculos que estão no seu caminho até a realização desse objetivo. Três, identificar qual que é a raiz verdadeira de cada um desses obstáculos. quatro, desenvolver um plano pra superar cada um desses obstáculos baseado na origem que você identificou pra cada um dos obstáculos. E cinco, se comprometer a realizar esse plano até o final. Essa é a lição que o Rei mais fala no livro e que ele mais defende que quem fizer esse passo a passo bem feito do início ao fim vai conseguir o que quer na vida pessoal e profissional. se você gostou essas são as seis principais lições se você gostou e tem interesse aprofundar mais uma delas dá uma lida aqui ele é grossinho mas vale a pena é um livrão muito bom como eu falei no início esse aqui é o Principles a versão em inglês mas existe já a versão em português traduzida Princípios Mesma coisa aqui do Rei Dálio Se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e se você quer mais resumo de livro lição de livro comenta aqui fala aqui nos comentários qual livro você quer que eu traga aqui livro de investimento de empreendedorismo de desenvolvimento pessoal até de automotivação fala aqui que livro que você gostaria eu vou trazer aqui pra vocês os livros mais pedidos tá bom? Então por hoje é isso espero que você tenha gostado e até a próxima check the mic and make sure it sound right boys